Balsas que faziam o trajeto Manaus-Iranduba Por mês cerca de 100 mil pessoas utilizavam as balsas. Durante 35 anos, a travessia de balsa no porto do São Raimundo foi a única alternativa para o escoamento da produção do setor primário, o trânsito de mercadorias e o deslocamento da população entre Manaus e os municípios da margem direita do Rio Negro. A última travessia de balsa ocorreu em 25 de outubro de 2011, desativada com a inauguração da ponte do Rio Negro. Manaus, na história.